Música Fiz esta linda canção Olhando no teu olhar Foi beijando a tua boca Que comecei a me inspirar As rimas foram saindo Fez meu peito solucar Eu te malava em meus braços Tirei o tom e o compasso E agora eu vivo a cantar Meu amor, quanta dor Eu não posso viver sem te amar Meu amor, quanta dor Eu não posso viver sem te amar Já separei-me de ti Jurei nunca mais voltar Mas as saudades me fez Meu juramento quebrar Os teus abraços e beijos Chegam a me sufocar Querendo me bate agora Mas eu não vou mais embora Pra sempre quero ficar Meu amor, quanta dor Eu não posso viver sem te amar Meu amor, quanta dor Eu não posso viver sem te amar Tu já tentaste também A longe de mim estar Mas a solidão te fez Teus lindos olhos chorar Nascemos um para o outro Não devemos mais brigar O nosso amor é mais forte Só mesmo a maldita morte Que pode nos separar Meu amor, quanta dor Eu não posso viver sem te amar Meu amor, quanta dor Eu não posso viver sem te amar Meu amor, quanta dor Eu não posso viver sem te amar Eu não posso viver sem te amar E é isso aí, pessoal Gostaram do vídeo? Então, te inscreve no canal Deixe o teu like Assina a notificação Comenta e compartilhe Com todos os teus contatos Pois isso ajuda A crescer cada vez mais O nosso trabalho E isso é bonito demais Cada vez mais contato com vocês Cada vez mais proximidade com vocês E isso é bonito demais Tá certo, pessoal? E também não deixem de acompanhar O nosso programa Geração Teixeirinha E também o nosso trabalho Coração e Alma Todos eles estão no link da descrição Como falo em todos os vídeos Tá bem? Dito isso Até quinta-feira E um beijo no coração De todos vocês E agora eu vivo a cantar Meu amor Quanta dor Eu não posso viver sem te amar Meu amor Eu não posso viver sem te amar Eu não posso viver sem te amar Eu não posso viver sem te amar Eu não posso viver sem te amar